Fala galera beleza, eu sou o Tom Mendes, esse é mais Nunca rapaziada, estamos roleristas de tampa para matar a saudade Desde o ano anterior, a gente foi lá para a alvorada no rolerzão De moto né galera, agora tem bastante novidades vindo aí Então a gente, vamos pegar lá bastante no motorzão E é isso, vamos mostrar uma ideia lindo sobre alguns negócios Nós vamos aproveitar para gravar um motorbófilo que saiu na cidade, aqui no motorzão E aí, vamos lá Mano, não há problema, mas a moto fica cada vez mais, né Essa está ficando cada vez mais forte, né mano A gente fica mais forte do motor da airbubal Mas a moto não está nem fumando, nem baixando muito o ônibus Está um pouco de ventral do motorzão, né Caralho, a gente não vai fazer 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 Não, rapaziada, estamos num pilãozinho, mano Vamos lá buscar uma bomba Fizendo eu, rapaziada Não vai fazer nada É isso aí mano, mano É isso aí mano Caralho, caralho, caralho E hoje mano, o Marco vai colocar lá em casa com a motinha dele Hoje foi pôr o Lecunóia com o senhor, com o Lecunóia com o Lecunóia E a gente vai trocar a relação pra ele E a primeira vez da moto a gente vai baixar a relação Talvez hoje mesmo ele vai fazer um top speed Talvez antes que a motinha dele vai estar dando A gente vai baixar aqui em relação a 16x4, ele vai fazer a 18x8 Que eu tenho lá em casa É isso aí, então acompanha o Lecunóia Vamos trocar a galera com o parceiro ali sobre um negócio aí bom que o canal tá vindo Que vergonha mano, vai dar pra ver esse cara aí É isso aí rapaziada, nossa mulher Vamos lá rapaziada, tamo voltando lá da casa do parceiro Comunidade boa Nossa, essa qualidade é boa Vamos ver tudo pra virar né Mas é coisa boa Vai ficar ligadão O revite quebrado agora Acabou voltando pra casa né mano Já pegou mais ideia Vou passar ali com o parceiro ali que tá Já no outro parceiro nosso que eu tava vivendo também Vamos ver Mano, tá ok Tá forte hein O bagulho tá com uma pressão diferente Tá esquisito de ver Tô com uma pressão A gente tem quebrado A gente tem quebrado Caralho E aí O que é isso aí, né? Vai, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui, eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu não vou fumar Você tá doido Eu sei que é duro Eu sei que é duro Estão chegando no carro Mano, fala pra vocês Do controle do outro lado O povo acertou 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 Ai meu Deus do céu E esse é o padrão Eu vou deixar de subscrever o botão Eu vou deixar de subscrever aqui Me inscreve no canal, deixa o like Eu sei que é In the dark